Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Tudo bom com vocês? Acordei hoje e descobri que os caras adicionaram uma nova 12, ó. Essa aqui na minha mão. Peguei da Massa, certo? Foi difícil, demorado, porque os mapas estão uma bosta. Os mapas que eles colocaram. É, cara, essa 12 aqui, eu tava sinceramente com medo dela. Quando eu vi o jeito que ela era, porque ela é simplesmente automática. Ela é automática. Ela é automática, ó. Você clica aqui, ó, ela vai atirando infinito, ó. Você segura e ela vai atirando infinito, saca? Então eu tava com um pouco de medo disso aí. Mas acontece que ela não é tão forte assim igual eu pensava. Entendeu? Pelo menos o Warzone, que eu joguei no Warzone, ela não tava tão forte assim, cara. É, eu não sei se é a classe que eu fiz. Talvez seja. Talvez não. Não sei. Mas ela tava matando, assim, com... Três tios, mais ou menos. O que é muito parecido com a Origin hoje em dia, saca? Ela é muito parecida com a Origin hoje em dia. Pelo menos foi essa sensação que eu tive. A Origin depois do Nerf, eu achei ela parecida. Então, assim, eu não acho que ela vai mudar totalmente o meta. Igual eu tava pensando mais cedo. Ela não vai mudar completamente o meta por causa disso, saca? Caralho, acabou minhas balas. Aí, ó. Achei mais bala aqui no chão. Justamente por causa dela não ser tão forte assim. Entendeu? Mas, cara... Sei lá. Eu não vou trocar minha MP5 por ela. Achei que eu ia ter que trocar. Mas acabou que eu não vou trocar nada, não. Que isso? Nossa, o cara cagou muito, véi. O cara explodiu o barril e me matou. Acabou que eu não vou trocar nada, não. Mas, assim, escreve aí a opinião de vocês. Porque pode ser que eu tô viajando. Pode ser que ela realmente esteja muito forte. E eu que não sei fazer classe. Eu que não sei jogar com ela. Então, assim... Até porque eu não joguei tanto, assim. Joguei umas cinco partidas de Warzone. Sei lá. E a impressão que eu tive foi essa, né? Mas, cara... Falando sobre a camuflagem... Tá bem bosta, véi. Tá bem bosta. Olha isso aqui. Ela fica toda... Preta, tá vendo? Toda preta com azul. Olha a gold, mano. Olha a gold. Olha que bosta, véi. Olha que bosta, mano. A gold tá horrível. A única camuflagem que presta... É essa aqui, ó. Que é a platina. Vou mostrar ela pra vocês. A platina tá bonita, véi. A platina ficou... Ficou fera, mano. E essa daqui, ó. Se liga. Ó. Ih! Caralho! Eita, mano. Nossa, a platina ficou... Fantástica, véi. Isso é louco. Mas, cara, no geral é isso aí. Eu não tava esperando que eles iam soltar essa 12 agora. Mas, soltaram. E esse videozinho era mais pra mostrar a camuflagem mesmo. Falar a minha opinião sobre ela. Comentem pra mim uma classe boa que vocês acharam. E se vocês tão achando ela muito forte ou não. Sinceramente, eu tô achando ela balanceada. Eu não acho que ela tá muito forte. Eles também não iam lançar uma 12 totalmente inútil, saca? Não faz sentido. Eles lançaram a 12 totalmente inútil, né? Então, eu acho que a galera vai acabar usando mais ela porque é novidade, né? Não por causa do meta. E, cara, outra coisa bosta que teve essa atualização, os caras nerfaram essa sniper aqui, ó. Nerfaram essa sniper aqui de novo, véi. Eu não sei o que que esses caras tem contra a sniper, mano. Eu não sei porquê. Não sei porquê que os caras fazem isso. Hum, que bala. Mas, basicamente, depois de uma certa distância, ela dá menos dano, saca? Eu não sei qual que é a distância. Não sei se é 60 metros, alguma coisa assim. Eu sei que tem uma distância que ela começa a dar menos dano. E aí, tipo assim, ao invés de matar com, sei lá, 3 tiros no corpo, ela vai matar com 4. Entendeu? É alguma coisa assim. Ela continua com o mesmo dano na cabeça, né? Se você acertar a headshot, ainda é uma bala. Mas, né, fara ela de novo. Aí, junto com esse nerf, eles bufaram a car, mano. Tipo... Por quê, saca? Não sei. Os caras tão em Narnia, fudido, véi. Vai entender, né, mano? Mas, infelizmente, é isso. Essa 12... Pra mim, pelo menos, ela não entra no meta. Eu vou continuar com a minha MP5, que eu acho que vale mais a pena. Eu posso ter errado. Posso ter equivocado, saca? Mas, assim, a minha impressão inicial dela é essa. Talvez quando eu jogue um pouco mais... Eu vou tentar usar ela um pouco. Tentar usar ela uns dias... Pra ver se ela tá forte ou não, né? Acho que umas 5 partidas acaba sendo pouco. Mas, talvez, usando mais ela... A minha opinião mude, né? Mas é isso aí, cara. Eu tô... Tô mais ansioso é pro novo COD do que pra essas mudanças aí. Até porque os caras não vão mexer muita coisa mais no jogo. Falta o quê? Um mês? A gente tá em... É. Falta um mês pra lançar o COD de novo. Então, né? Season tá finalzinho. Toma a bala, safado! Sinceramente, tô bem feliz. Porque eu tava com muito medo da 12 ser OP pra caralho. Tipo assim, ela não é OP pra caralho, saca? Ela não é extremamente forte. Então, talvez... Talvez a galera não fique spamando do... Porque tava começando a sumir as 12, né? Tava começando a aparecer mais, assim, umas MP5. Tal. Umas coisas, assim, meio diferente, né? Depois o nerf na Origin. Então, eu realmente espero que... Que a galera veja que ela não tá tão forte assim. Que ela não é OP. Ela é balanceada e tal. E é isso aí, mano. Eu não sei se a classe de 12... Eu não sei... Tipo assim, a classe que eu tô usando é essa aqui, ó. Eu vi algumas opções de classe, saca? Estrangulador, pelo que eu vi, é bom usar. Se você não quiser usar ele... Esse Forge Taki Marauder aqui também é uma boa. Ele aumenta o... A distância do dano. Só que ele diminui um pouco a mobilidade. Então, você fica mais leve um pouco, né? Mas estrangulador compensa. O cano, a gente tem algumas opções. Eu testei usar esse segundo cano aqui. Que ele é muito rápido. Ele tem uma mobilidade muito alta. Só que eu achei muito zoado. Eu achei muito zoado. Que tipo... Olha o alcance ali, ó. A barrinha de alcance. Mano, o alcance vai muito pra baixo. Muito, muito pra baixo. Aí eu não gostei. Dentre os dois canos, os outros que sobram... Eu acho que esse primeiro, ele é o melhor. Porque ele tem um alcance bom. E ele não diminui tanto a mobilidade. Igual esse último aqui, ó. Esse último, ele diminui muito a mobilidade. Então, eu botei o primeiro. Aqui no cabo, eu coloquei fita aderente pontilhada. Pra aumentar a velocidade do ADS. Você pode usar essa coronha aqui também, ó. Coronha Tsunami. Laser de 5 pra melhorar o hipfire, né? Melhorar um pouco o hipfire dela. E, cara, o que você pode fazer aqui também, né? Tirar a coronha, por exemplo. Tirar a coronha e bota um pentão de 20 aqui, ó. Esse pentão de 20 aqui tá muito bom. Tá realmente muito bom. Eu gostei de usar ele. Não gostei tanto, assim, do bafo de dragão. Eu achei que não tá tão forte. Igual a R9, por exemplo. A R9 é mais forte do que ela. Com certeza, mano. A R9 continua sendo a 12 mais forte do jogo. Entendeu? Então, assim... Acabou que essa 12 não tá tão meta assim, né? Não tá tão meta assim, não. Ela tá só novidade mesmo. E a galera vai usar porque é novidade, né? Mas, cara, no geral, essas são as classes que eu tava usando, ó. Aí eu ou tiro a munição, coloco o de dragão aqui. Ou tiro o cabo, põe a coronha. Mas vocês ficam brincando nisso aí. Se você for usar o bafo de dragão, você pode também tirar tudo aqui e botar um... Mãos leves, né? Pra carregar mais rápido. Essa é a classe. E, cara, é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam. Eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo. Era só pra mostrar as camuflagens. Falar um pouco sobre a 12, minha opinião. E é isso aí. Tamo junto. Dê mais. Valeu. Falou. E fui.